Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Hoje estamos aqui com o pessoal do Poavá. Mas aí o pessoal vai se perguntar, mas que poavada, onde é que são essa galera, esse monte de gente aqui, que a gente não costuma ver aqui em Tapes, não tem ninguém com rostos conhecidos. Vamos conhecer deles, saber deles um pouquinho, a história desse grupo. Glauco, gostaria que tu contasse um pouco para o pessoal o que é o Poavá. Ok, muito obrigado pela acolhida, por essa reportagem. Somos aqui recebidos no Clube Náutico Tapense. Somos também no Clube Náutico da Zona Sul de Porto Alegre, o Sava Clube. Sociedade dos Amigos da Vila Assunção. Para mim é uma alegria, eu sou natural de Tapes, meus pais moram aqui e meu irmão também. E lá em Porto Alegre, nesse clube, nós praticamos a canoagem, um tipo de canoagem chamada canoa polinésia. Temos uma escola lá que se chama Poavá, Poa de Porto Alegre, Vaá, que é de canoa na língua polinésia, que é uma canoa bastante comprida, estreita, onde remam seis remadores e existe um flutuador lateral que dá estabilidade para esse equipamento. Então é possível fazer longas travessias, que é o que nós vamos fazer hoje aqui em Tapes. Trouxemos aí a galera toda lá de Porto Alegre, tem mais de 20 remadores e remadoras, para conhecer aqui o saco de Tapes, atravessarmos e conhecemos o Pontal. Hoje vamos para lá. Até o Pontal, como vocês podem ver nas imagens, não é o tipo de canoa que a gente está acostumado a ver aqui, eu mesmo, particularmente, nunca tinha visto, mas para trazer essa galera toda para botar a remação, só sendo desse tamanhão, né? Me diz uma coisa, deixa eu perguntar aqui para essa mocinha aqui, vem cá, querida. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é teu nome? Graça. Graça, pessoal, muita gente, a gente vê, vocês são como se fosse uma família, assim, né? E Tapes, por que Tapes? Já tinha um, o Glauco tem família aqui, mas tu é a primeira vez vindo aqui. Primeira vez que eu venho, eu estou há pouco mais de um mês no grupo da canoagem do Sava, do Poavá, e a equipe escolheu o Tapes justamente por essa proximidade da família, mas também porque é um lugar que se presta à prática do esporte. E, em relativo ao esporte, o que eu posso dizer é que é um esporte que se trabalha em equipe, então exige muita disciplina, muita coordenação, muita interação, mexe com toda a musculatura do corpo, eu estou adorando. Me diz uma coisa, Glauco, quanto tempo já o grupo existe? Quem criou? Porque vocês fazem parte, pode passar aqui, vocês fazem parte, né? Já tem o clube lá em, o que vocês frequentam, mas quanto tempo já tem o grupo? O grupo, nessa modalidade, começou lá em Porto Alegre, no Sava Clube, né? Em torno de cinco anos, mas de um ano e meio pra cá, se formatou uma escola onde se abriu a possibilidade de remar nesse equipamento para um público mais amplo, né? E, de lá pra cá, nesse um ano e meio, já se formaram equipes masculinas, femininas, que já tiveram presença significativa em alguns eventos nacionais. Então, já fizemos uma prova de 75 quilômetros, que é a maior prova de canoa havaiana do mundo, né? No ano passado, e esse ano estamos indo com duas equipes, né? Do Rio Grande do Sul e lá da escola. Já participamos em eventos também no Aloha Spirit Festival, que é um evento maior da América Latina, né? Em Ilha Bela, Cabo Frio, Brasília. Então, a galera aí se puxa nos treinos, né? Trenamos de duas a três vezes por semana. E é somente a canoa havaiana? Não, nós temos outras modalidades lá também, como o caiaque, né? Caiaque oceânio, caiaque roto moldado, surfski, que é um tipo de caiaque pra pegar onda, né? Ou marola, né? Na Lagoa dos Patos ou no Guaíba, né? Pra surfar, né? Também se rema sentado, um remo com duas pás. E também temos as pranches de stand-up paddle. E dá pra ver que vocês estão totalmente equipados, né? Diz uma coisa pro pessoal de casa ver. Isso aqui é um leme, né? Isso é um remo, né? Aqui nós temos o leme pra chão me alcançar. A diferença, né? A canoa, né? A canoagem é uma modalidade, a canoa está inserida, que é representada por um remo de uma só pá, né? Então esse remo aqui é um remo pro remador, né? Que ele vai remar do banco 1 ao 5, né? E no banco 6 vai se fazer o leme com um remo maior. Por último, né? Exatamente. Ele não tem um leme acoplado, né? A embarcação, uma quilha, né? Então esse equipamento aqui, que chama o remo de leme, é que dá a direção, né? É que comanda a canoa. Esse aqui pesa em torno de 700 gramas, né? Então um pouco menos, né? Esse é um remo que é originário do Tai Chi, né? Então, realmente, da onde surge essa modalidade, né? E lá eles desenvolveram um remo que é composto de fibra, né? Fibra de carbono com um material bastante leve, que é o bambu. Totalmente diferente do usado na canoa de normal. Exatamente. É bastante diferente, ele tem um cabo, né? Que se chama ovalado, pra dar uma melhor empunhadura. Ele tem aqui, chama-se double band, né? Onde tem uma curvatura, tá? Pra dar uma ergonomia melhor na remada, né? E um ângulo de entrada da pá diferente também. Então, bastante diferente. Claro que esse é um remo, né? Onde ele tem um material diferenciado, em termos de peso. Mas existem outros remos também que a gente usa na escola. Me diz uma coisa aí. Como o pessoal pode ver nas imagens, eu já falei, a canoa é totalmente diferente. Qual é o tamanho dela, o comprimento ali? Qual é o tamanho? É, é um equipamento grande, até porque pra nós transportarmos aqui pra Tapes, né? Trouxemos num reboque. São canoas que são desmontáveis, né? Em três partes. E mesmo assim, ocupa toda a extensão do reboque, né? Então, é um equipamento grande. 14 metros e meio essa embarcação, 50 centímetros de largura. É isso, né? Que dá a velocidade, né? Na canoa. A gente rema nesse equipamento. Velocidade entre 11 e 10 quilômetros por hora, né? Então, o equipamento, quanto mais estreito e mais comprido, mais rápido. E esse estabilizador lateral, que chama-se na língua polinésia ama, ama, né? Que é sustentado por duas hastes de madeira, né? Que chama-se acus, né? É o que permite, então, que dá estabilidade. Então, nós temos uma embarcação muito rápida, com seis remadores, né? Remando em sincronia, né? E por isso consegue-se fazer longas distâncias num curto tempo. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Como é que, quantos aninhos tu tem? Seis. Quanto? Seis. Seis? Me diz uma coisa, quanto tempo já tu rema? Tá no início, tá começando? Gosta muito? Sim. Que veio com o pai, com a mãe? E eles que botou a tua remar? Sim. O que tá achando da cidade? Já deu um mergulho na lagoa? Não, só molhei os pés. Só molhei os pés e tá boa a água? Tá. Tá meia verde ali, né? Não sei o que que é. O Hulk, quando toma banho, por isso que ele sai e vira de ali. Entendeu? O trajeto na água é quando nós conhecemos o pontal, né? Descermos lá, curtir todo esse saco de tapas aqui. Conhecer o pontal, atravessar ele a pé e conhecer a praia de fora. Então, vamos contar aí com o guia local, né? Que é o Micael, né? Tivemos a satisfação aí de ter essa alegria. Baita guia. Baita guia e remador com essa, né? Cada canto dessa lagoa. Vamos retornar e depois nós vamos comer uma galinhada lá na casa dos meus pais, né? O Armando Schultz e Silda. E o pessoal aqui de casa que quiser acompanhar o grupo, tem página, tem Facebook? Tem, nós temos uma página, nós alimentamos com todas as nossas remadas e atividades, né? Que é, se encontra no Facebook, né? Poa Vá e no Instagram Poa Vá Sava Clube, que é o nome do clube lá que, onde está a escola de canoagem. 23 pessoas vieram conhecer a cidade, praticar o que gostam na nossa cidade. E a gente tem a agradecer por vocês terem vindo, desejo que se sintam meio que voltem mais vezes. E da próxima vez que voltar e ir lá no estúdio da Lagoa, lá pra gente trocar uma ideia. Legal, muito obrigado, viu, pela acolhida, pela disposição de vir aqui. Só reforçando aqui, nós temos várias mães com filhas, casal com seus filhos. Então tem várias famílias completas lá, o Milton, com filho, a Karen, o Paulo, a Mari. Então aí, o legal desse esporte é isso, né? Então dá pra envolver a família. Um, dois, três. Boa Marche! 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 Tchau.